Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão E acredito que ela E agora o Jorge morreram tentando descobrir pra onde a chave levaria Se tem certeza de que está bem e caso não se importe Quero explorar esse lugar Sem problema, senhor Vamos tentar encontrar um caminho Mesmo que não esteja visível Beleza, eu entendo que a gente tem que ir pra uma aventura, tá ligado? Eu compreendo que tem que ir pra uma aventura importante Duas pessoas morreram por causa dessa chave Uma entregou e morreu, o outro foi engolido por um dragão Você quer explorar aqui? Claro, professor, o que é isso? Como que não? Eu acho que o professor não entendeu o sarcasmo Onde acha que a sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe?